Música Vou no peão de vida louca, tô de muletom e tuca Acabo mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novinha Se trombar com os coxinhos eu falo que sou MC o maluque Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando águas com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos eu sou suspeito E que se foda brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o Estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda sai do chão e solta os pra É fogar nos botar de miota Troca as rotas pra casinha do mar Na zona leste sempre é nós que tô Eu tô no meio que tá É fogar nos botar de miota Troca as rotas, troca as rotas pra casinha do mar Na cachoeira sempre é nós que tô Minha zona leste é meu que tá Nossa, bora que é pita grande Fumando, pá, é com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhas que eu sou suspeito E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui O cis não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui O menor cresce revoltado Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota aqui, bota a cara Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fuga, nos bota aqui, bota a cara E me volta, troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal E o japonzinho da cachoeira Fica a pena grana, fica a pena grana A minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseu Fica a pena grana, confronta tu Fica a pena grana, fica a pena grana Legenda por Sônia Ruberti